Todo mundo sabe, zero-cal é o adoçante mais gostoso que existe. Carolina tem toda a razão. Café com zero-cal fica uma delícia. Hum, além de gostoso, zero-cal ajuda a manter a fome. Fiquei fome, hein? Ei, a gente tá falando que zero-cal é que é gostoso. Falar em gostoso, hein, Carolina? Agora é sem brincadeira. Tudo fica mais gostoso com zero-cal. Por isso, quem experimenta zero-cal nunca mais quer saber de outro adoçante.